Como é que é? Pessoal, o seu bem White Nuggets is your new back in these internet streets. Como vocês já sabem, as you already know, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Bem-vindos a uma nova Reaction e hoje eu trago aqui para vocês, pessoal. Dois-me like, como vocês já podem ter visto aí no título, man. Kia! E musão aqui com a música Uma Quebrada Inteligente. Pessoal, só para dizer que nós amanhã, às 19h30, man, a hora de sempre aqui aos domingos agora, basicamente, às 19h30, nós vamos ter aqui em live a Reaction ao álbum Uma Quebrada Inteligente do Kia e do Musão e eu hoje estou aqui a reagir a esta música para meio que ouvir uma música do álbum. Eu ainda não ouvi a tracklist, não sei se há outras músicas que eu já ouvi e reagi nesse álbum porque ultimamente, por acaso, eu tenho trazido umas quantas músicas do Kia com o Musão. Por exemplo, vocês podem encontrar aqui no canal a minha Reaction à música Brinks, que foi Kia e Musão. Portanto, eu não sei se essa música está nesse álbum ou não. A última vez que eu trouxe aqui Kia foi o feature dele na música do Flaco, Costa Quente. Deixo aqui o tickerzinho para vocês verem essa Reaction depois, de verem esta Reaction, como é óbvio, pessoal. Mas hoje esta aqui é rapidinha, é 1 minuto e 56. Vamos passar aqui para esta Reaction e ver aqui qual é que é a vibe. Eu acho que, estando aqui ele com o Musão, eu acho que esse álbum, pelo que eu já ouvi deles os dois, eu acho que esse álbum deve estar na vibe tipo de Brime, né? Eu acho que deve estar na vibe de Brime, aquela cena tipo de funk e eletrónica, ou então o Brime tipo de funk com o Grime de UK, Garage, acho que deve estar aqui neste mix, né, pessoal? Só pelo que eu já ouvi deles os dois antes. E sem mais demoras, pessoal, bora, mas é passar para esta Flipping Reaction. Kia e Musão aqui com a música, uma quebrada inteligente do álbum, uma quebrada inteligente. Let's Flipping Go! Portanto, nós hoje não temos vídeo, é só áudio, e eu, reparei agora que eu estou a dizer uma quebrada, mas não é um quebrada, é um quebrada inteligente. Let's get it. Ok, então, passamos. Eita caralho, eita caralho! Seven, seven, so how? Lucro diários para canabetes. Se ela cobra menos de um caio, só mando ela fazer o boquete. O que fiz de Spotify, o dobre jogando na minha... Portanto, eles estão a trazer aqui o Jersey, né? Fique-se. Sua conta é milionária, a vadia vai te chupa igual sorvete. Você tem talento, só não tem um gás, então seja sagaz, mano, aprende. Mente boa, faz sem virar mil, de mil para milhão já é procedente. Eles têm medo do custo, um quebrada inteligente. Mais uma vez, fechei um contrato e isso ainda te jupriente. Vivenciando isso é São Paulo, festa privada só no Oba... Elas gostam de ser mimada, que é xandão e leitinho na boca. Aí se dá aí fumando muito e todo o lucro eu fiz na roleta. Pago o cachê na primeira e sei que se fosse em guerra elas ganham gorjeta. Esse negro é do Brasil, mas tá parecendo o Cat 1K. Fazendo dinheiro com a porra do trio e na Premier League faz 100k no mês. Professor eu não ia ser nada na loja da CUT e hoje eu sou freguês. Duas naves na minha garagem e sempre trocando de carro no mês. Talvez aquele marginal no fim das contas até que é natalentoso. E se sua filha tem a minha idade deve comentar na minha foto gostoso. Pesadelo da senhora acredita, ela que é um periculo profissão. Carro de internet, ó com os catiais fica muito estiloso. Vou te falar as 4 coisas que toda bandida gosta. Vou te falar as 4 coisas que toda bandida gosta. Carro, dinheiro, potência. Vou te falar as 4 coisas que toda bandida gosta. Vou te falar as 4 coisas que toda bandida gosta. Diga, Muzão... É nada. Manda pra ela seu filho é da blu. Mano, ele falou carro e dinheiro, onde é que estão as outras duas coisas? Vou-te falar das quatro coisas que toda mulher gosta. Carro e dinheiro, ok. Quais é que são as outras duas coisas? Venta aí no chat, pessoal, o que é que vocês acham? Quais é que são as outras duas coisas que todas as mulheres gostam? Carro, dinheiro e mais o quê? Pessoal, eu curti, man. Eu curti desta música, Um Quebrado Inteligente. Acho que é muito interessante, é muito interessante, man. Porque está dentro do que eu já ouvi deles os dois. Mas só que nesta aqui eles deram uma roupagem Jersey e não Brime. Mas na mesma tem aqueles elementos de Brime, tem os elementos de Funk. Mas Shoumua está cru. E na minha opinião funciona. Essa música está crua. Ou seja, eu pelo menos não acho. Mesmo que ouve, acho que eles fizeram de uma forma que na mesma se mantivesse este flavor cru. Mesmo que eles tenham feito a masterização, mesmo que eles tenham feito a mixagem, eu acho que eles fizeram de uma forma para na mesma dar este feeling e este aspecto de cru. Como se eles não tivessem feito. Eu acho que isto é algo, imagina, que é uma escolha criativa e não algo que eles dizem, ah, não vamos fazer, mano. Se foi isso que eles fizeram, eu acho que, ok, correu bem. Porque é a vibe que eu recebi desta música. Que é algo que, mano, vamos fazer a mixagem, vamos fazer aqui a masterização, mas vamos deixar, vamos dar aquele feeling, aquele aspecto, entre aspas, como se nós não tivéssemos feito. Eu acho que esta cena é uma cena criativa, uma escolha criativa e, na minha opinião, funciona muito bem. Nós temos aqui produção musical, musão, beat, musão, mix and master, musão. Portanto, eles fizeram o mix and master, mas eles fizeram aqui de uma forma com que se pareça que eles não fizeram de todo. E, na minha opinião, isso funciona muito bem. Funcionou para esta música, funcionou para esta música. Eu acho que esta música nos bailes, mano, acho que nos bailes, acho que esta música nas festas, nos bailes do funk, eu acho que isso deve dar um, mano, um baita estrone, mano, eu acho que deve ser do caraças. Porque eu estava a ouvir isto e eu estava assim, os airwaves, para mim, pessoalmente, poderiam estar com um bocadinho mais de umf. Naquele airwave do Jersey, do tun, 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 eu acho que eles podiam ter um bocadinho mais de umf, os airwaves. Mas, depois eu fico, eu gostava de ouvir isto num sistema de som mesmo, futidão, pessoal. Eu gostava de ouvir isto num sistema de som que não fosse som nos fones, mano. Tipo, eu acho que isto nas festas, com um sistema de som próprio e do caraças, eu acho que isto deve estar, ó, em mel. Vou adicionar esta playlist do dia-a-dia, pessoal. Vou adicionar esta playlist do dia-a-dia. Pessoal, se vocês estão a curtir aí do conteúdo que eu estou a prevenciar para vocês, se vocês consideram subscrever, comentar, deixar esse gosto e, quem sabe, até partilhar com o vosso, pessoal. Não se esqueçam, amanhã nós temos live reaction deste álbum, pessoal. Passem por cá, sete e meia, horário de UK e Portugal e no Brasil, se não me engano, é três e meia. Quatro, cinco, seis, sete, é isso mesmo. Três e meia no Brasil, ok, pessoal? Vejo-vos amanhã. It's your boy, white negatives. Be blessed. We out.